Olá a todas e a todos! Obrigado por participarem do nosso primeiro webinar em português intitulado Conheça o Clip Studio Pen, com o artista Dado Almeida. Antes de iniciar o webinar, vou compartilhar algumas informações com vocês. O webinar durará aproximadamente uma hora. Todos os participantes ficarão em modo silencioso. Uma sessão de perguntas e respostas será feita nos últimos 15 minutos do webinar. Os participantes podem perguntar ao vivo na caixa de perguntas da plataforma GoToWebinar. Devido às restrições do tempo, nem todas as perguntas poderão ser respondidas. O webinar será gravado. O vídeo do webinar será compartilhado nas redes sociais e enviado pelo e-mail para todos os inscritos e participantes. Os apresentadores são Bahim Nias, Mário Quinones, sou eu, e nosso artista convidado Dado Almeida. Para quem se conecta pela primeira vez, ou para quem não conhece o Clip Studio Pen, Clip Studio Pen é a sua solução, todo em um, para criar surpreendentes ilustrações, quadrinhos, mangás e animações prontas para publicação. Para mais informações, pode ingressar no nosso site clipstudio.net.com. Daremos início ao webinar intitulado Conheça o Clip Studio Pen com Dado Almeida. Sem mais delongas, deixo vocês com o artista deste webinar, Dado Almeida. Muito obrigado. Fala galera, boa tarde. Aqui é o Dado e vamos fazer uma apresentação oficial, para a primeira vez em português, do Clip Studio Pen. Vou começar agradecendo ao Fahim, ao Mário, a Graphics pela oportunidade, a Celsis também, que é a criadora do software, e eu também ao pessoal do meu canal Artorama, que me ajudaram a tirar o medo de falar, de falar sobre coisas que eu gosto muito. Eu sou um artista digital, eu trabalho como freelancer desde 2010, e eu sou brasileiro. Eu comecei a aparecer mais na internet agora, no Brasil, há poucos anos. Então, muita gente achava que eu era gringo, mas eu sou brasileiro, e eu sou mó legal, eu acho. Mas eu coloquei o mó legal ali, porque é uma expressão que a gente usava na década de 90, e como eu sou uma cria dos anos 90, é uma coisa que eu embuto bastante na minha arte, fazer coisas mó legal. Vamos lá. Esses são os meus canais, você pode me achar no Twitter. O Twitter é a minha rede social preferida, eu não tenho Instagram, você pode acessar o meu site, se você quiser ver o meu trabalho pessoal, ou me contratar para fazer arte para games. E eu tenho o canal do YouTube, que você pode ver mais vídeos sobre Clip Studio Paint, e outros assuntos que são pertinentes, arte digital, retro games, e esse lado da arte baseado em videogame que me interessa bastante. Vamos falar então já sobre Clip Studio Paint. No começo tudo era em japonês. Quando eu comprei, eu estava tentando encontrar ali o post, né? Eu comprei em 2003 o Clip Studio Paint, foi uma das primeiras versões. Mas antes disso, o Clip Studio Paint, ele nasceu da junção desses dois softwares que a Celsis criou, o Comic Studio e depois o Illust Studio. Isso já é um ponto muito interessante. Foi por isso que o Clip Studio Paint virou um software legal. Porque o Comic Studio era um software para desenho somente de cómic, de mangá, e o Illust Studio, mais tarde, um software só para ilustração. Então, em 2012, eles lançaram o Clip Studio Paint no Ocidente, aliás, no Oriente, e depois no Ocidente, como nome de Manga Studio 5. E para quem tem curiosidade, Clip Studio Paint se fala Curipo Stagio Paint. É muito difícil lembrar o japonês, mas eu comprei em 2013. Então, eu comprei as primeiras versões. Até então, era traduzido. Você tinha que renomear uns arquivos ali para fazer a tradução. E eu estou usando o software desde então. Bom, acho que o ponto principal para eu querer fazer essa apresentação, além de expor o meu trabalho, é mostrar o Clip Studio Paint como uma alternativa viável e realmente com custo-benefício legal em cima do maior software de desenho há alguns anos atrás, que era o Photoshop. Então, eu vou falar alguns prós e contras baseados na minha experiência pessoal de usando o software desde a época que eu comprei ali, em 2003. Primeiro, Clip Studio Paint foi criado para desenhistas. Então, ele é um software para desenho. Não é um software que foi feito para uma função e que tem alguns brushes para desenho. Ele é um software para desenho e mais tarde vocês vão entender como isso reflete na interface e nas ferramentas. Desenhar no Clip Studio é muito mais fácil. Agora, tem umas ferramentas de estabilização de traço, mas o Clip Studio Paint foi um dos primeiros softwares que tornou gostoso desenhar. É mais fácil, é muito mais liso e com qualquer tablet você consegue fazer linhas bonitas. Trabalhar no Clip Studio Paint é muito mais produtivo. Por exemplo, porque tem atalhos de teclado e a interface é customizável. Não é uma interface que é travada que você tem que se adaptar à interface do programa. Você consegue deixar o software mais parecido com o seu jeito de trabalhar. Isso, para mim, aqui é essencial. O Clip Studio Paint não trava em máquinas antigas. Desde que eu comecei a usar o software, se travou três vezes, sem brincadeira, é muito. Foi uma vez que eu tentei dar um blur numa imagem de 20 mil pixels. Foi a vez que eu lembro que travou de verdade. Mas ele é um software que roda em computador antigo e não trava tão fácil. Aliás, quase nunca trava como outros softwares por aí. E para a gente aqui no Brasil, que é o ponto que eu falo que o Clip Studio Paint é uma alternativa viável ao software que a galera acha que é o essencial para trabalhar com o desenho, o Clip Studio Paint é barato. Você consegue comprar ele na época de promoções ali por 50 dólares. O nosso dólar está um pouco alto, mas mesmo assim você está pagando o quê? Cerca de 200, nem que seja 250 reais para um software que vai ser seu para sempre. Não é assinatura, não é nada. Você vai comprar um software original e vai poder trabalhar com ele sem precisar ser obrigado a atualizar, ser obrigado a não usar sempre a versão mais recente, que é mais pesada, aí você precisa trocar de máquina. Então esses são os benefícios práticos do Clip Studio Paint para mim. O que eu acho que não tem de tão legal, mas para quem está muito no ecossistema do Photoshop, eu acho que esses três pontos aqui. O Clip Studio Paint ainda não tem os brushes tão realistas. O que eu quero dizer realista? Você consegue fazer brushes bem legais no Clip Studio Paint, mas pela forma como ele trabalha algumas propriedades do brush, você não tem aquele brush com cara de Photoshop. Isso para muita gente é importante, especialmente se você é um ilustrador que quer simular talvez aquarela, pintura a óleo. Você vai conseguir fazer isso no Clip Studio Paint, mas no Photoshop ainda é um pouco mais simples encontrar esse tipo de visual. O Clip Studio Paint, logicamente, não é tão bom para editar fotos, diagramar, fazer layout. Você consegue fazer tudo isso, mas o Photoshop para isso é essencial, é melhor. Então se você trabalha com esse tipo de coisa, não tem por que pensar em migrar. E para quem não vai funcionar mesmo, é se você usa o Photoshop com o Illustrator, com o After, se você tem um workflow de trabalho que precisa que o software de desenho converse com o software de animação, com o software de vetor, fica um pouco mais difícil no Clip Studio Paint. Apesar de você conseguir exportar e ler arquivos PSDs, você não tem algumas coisas específicas ali que o Illustrator, que o After, que o Premiere reconhece. Então esses são os três pontos negativos. Em resumo, se você está desenhando só e fazendo ilustração e está pagando a assinatura do Adobe Photoshop, pensa muito bem depois dessa live, depois dessa apresentação, pensa muito bem em baixar o try do Clip Studio Paint e testar. Porque às vezes você vai economizar uma grana e vai sair da pirataria, que foi o primeiro passo que eu dei para me profissionalizar. Vamos lá. Visão geral da interface. O que eu quero mostrar aqui? Essa é a interface padrão do Clip Studio Paint. Você vai abrir ele e provavelmente ele vai estar desse jeito. Pode parecer um pouco confuso, assustador, porque tem muitos botões. Mas se você parar um pouquinho, respirar, calma, você vai ver que é igualzinho o Photoshop, que é o principal software que o pessoal mais usa. Você tem os layers, o mais importante aqui. Na minha direita, aqui embaixo, eu tenho os layers, eu tenho menu de history, tem o auto-action, tem o navigator, que controla a câmera. Na minha esquerda, eu tenho as ferramentas do software. Eu tenho as subferramentas, que é uma terminologia diferente que o Clip Studio tem. Aqui eu tenho as propriedades da minha ferramenta. E aqui outros menus que você pode trocar, mas geralmente todas as ferramentas relacionadas à seleção de cor vão estar nesse cantinho aqui. Vamos lá. Primeiro ponto que eu falei. Por que o Clip Studio Paint é muito louco para quem quer customizar o software? O mais conhecido é que se você for aqui em preferências, você pode deixar a interface clarinha, super clara. Eu gosto muito dessa, que parece software antigo. Ou você pode deixar a interface escura, mais ou menos escura, ou mega escura. Eu não gosto dela muito escura assim, porque tem muito contraste. Mas a interface, você pode configurar as cores dela facinho, sem precisar fazer nada. Outra coisa, você pode arrastar essas janelas do jeito que você quiser. Você pode arrastar, aumentar, posicionar elas do jeito que você quiser. Não tem limite para a forma que você monta a interface. Tanto que não tem limite, porque você pode criar diferentes tipos. Por exemplo, eu estou usando a interface que eu chamei de default. Eu vou colocar a mini, que é uma interface super clean, que eu criei só para pintar em live, por exemplo. Eu ponho a imagem inteira e troco aqui a interface. E vou voltar para uma outra que eu chamo de dado, que é a interface que eu uso mais. Se vocês perceberem, ela tem as mesmas organizações, mas ela está um pouco mais clean, um pouquinho mais fácil de usar, especialmente porque o meu monitor aqui é super pequeno. Então, eu tenho que ocupar mais espaço possível. Vou voltar para a interface padrão. E vou reiniciar a interface padrão. Reload default. Então, a interface padrão é essa. O que eu queria mostrar agora? Esse conceito que eu falei que é diferente no Clip Studio Paint é uma das coisas que confundem um pouquinho as pessoas. Então, pensando aqui na esquerda, nesse menu, a gente tem as ferramentas do software. Então, tem lápis, você tem outros tipos de lápis, você tem canetas, você tem réguas, ferramentas de textos, você tem ferramentas de balão, de shapes, você tem as ferramentas nesse menu aqui da esquerda. Porém, cada ferramenta pode ter subferramentas, que são pré-definições dessa ferramenta aqui principal. Então, por exemplo, nesse menu aqui, nesse itemzinho aqui, que eu chamo de desenho e pintura, eu tenho várias subferramentas que são pré-definições de brushes. Então, os meus brushes aqui, eles estão configurados como subferramentas. Então, toda ferramenta que você criar no Clip Studio Paint, você pode criar subferramentas, variações dela. Então, você pode ter um color picker, por exemplo, uma ferramenta que pega cores, que trabalha de duas formas diferentes. Você não precisa ficar alterando as propriedades da ferramenta. Se você gosta de uma ferramenta, por exemplo, eu gosto de um brush, eu gosto desse brush para fazer arte final, que eu tenho um controle legal de linha fina e linha grossa. Mas para fazer o preenchimento de máscara, eu gosto de um brush que é mais agressivo, que tipo, enche de tinta mais rápido. Então, eu criei o mesmo brush, eu transformei em duas subferramentas diferentes. O que mais? Menu de Layers, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem curiosidade. Ele funciona como os outros softwares, não só o Photoshop, você tem os Blending Modes. Se você usar a rodinha do mouse aqui, você consegue ir trocando os Blending Modes sem precisar ficar clicando. Então, é tudo igual. Aqui não tem muito segredo, tem Blending Mode, tem modo de transparência, tem Clipping Mask, por exemplo, eu tenho essa... Vamos criar uma esfera aqui. Aí eu venho aqui e vou criar um Clipping Mask, que é essa opção. E tudo que eu desenhar, vai desenhar só dentro da esfera. Tem máscara também, vou criar uma máscara, cria uma seleção, cria uma máscara. Tudo que eu apagar na máscara, apaga do Layer, onde a máscara está associada. Então, parte de Layer, não tem muita coisa. A parte de cores, sim. A parte de cores, eu vou destacando os menus para vocês verem o tanto de menu que tem. Você pode ver o menu principal de cores, a Color Wheel, desse jeito, ou desse jeito, de formato de triângulo. você pode ter um controle mais granular da cor por RGB, Ruiz Saturation e Lightness, ou CMYK, que a gente vai ver já já, que não é uma coisa que o Clip Studio Paint tem ainda. Ele não trabalha com CMYK, mas você consegue selecionar cores através dessa opção. Outra coisa, vamos ver, Auto Actions, que são os Actions do Photoshop. Vamos ver se eu tenho alguns Actions preparados. No Photoshop, acho que a gente tem, como que chama isso aqui? São os scripts, as macros, as macros aqui do software, a gente tem o nome de Auto Action. Por exemplo, eu tenho uma Auto Action que serve para diminuir a espessura do traço. então eu faço um desenho com um traço muito grosso, aí eu falo, caramba, ficou muito grosso? Eu tenho uma Auto Action que diminui e também tem uma Auto Action que aumenta. Em algum momento você vai precisar disso com certeza. Ele não tem aquele menu do Photoshop onde você coloca efeitos tipo Bevel Emboss, Glow, essas coisas. Mas se você gravar uma Auto Action com alguns efeitos, você até consegue simular eles. Então está vendo que eu fiz uma Auto Action, uma macro que simula rapidinho ali o efeito de Glow. E um outro efeito que é muito útil também, especialmente se você faz texto, então vou colocar um Shape aqui, você pode vir aqui e criar uma Auto Action para fazer um Drop Shadow. Isso aqui é legal fazer em um Layer separado ao vivo. É assim mesmo, como diz, num Layer separado, tem que ser um Layer com transparência e aí eu mando um Drop Shadow nele aqui. Usando o Control Alt, eu dou Zoom, espero que vocês estão conseguindo ver. A minha máquina não é tão... é uma máquina antiga, então a velocidade do software é bem grande. então eu consigo dar Control Barra de Espaço Zoom, Alt Barra de Espaço Rotate e só Barra de Espaço o Pan. E na parte da interface, o que torna o software muito útil são as famosas teclas de atalho. Quando eu faço live, eu falo quase todo dia o quanto eu gosto de teclas de atalho. se você vir aqui em File, Shortcut Settings, você pode colocar tecla de atalho para quase todas, poucas opções ali que não permite tecla de atalho, mas tudo isso que vocês estão vendo, ferramentas, opções de menu, tudo pode ter uma tecla de atalho específico. Pô, Dado, mas para que isso? Por exemplo, quando eu quero desenhar, eu não quero apertar a tecla B e ir para um pincel só. Eu quero, por exemplo, ter um pincel de rascunho, que no meu caso é a tecla F. Vou fazer um dado aqui rapidinho. Tem um pincel de rascunho. Aí eu falo, agora é a hora final. Eu aperto a tecla I, já chama o meu pincel de arte final. Tem a tecla C, já chama o meu pincel de preenchimento. Para a borracha, a tecla E chama a borracha suave. A tecla Q chama a borracha dura. Nos outros softwares, se aperta o E, é um tipo só de borracha. Se aperta o B, é um tipo só de brush. E aí você tem que ficar indo na mão lá. Parece besteira, mas quando você precisa de velocidade ou usar o software todo dia, é muito útil. Por exemplo, eu posso limpar a interface inteira e usar a tecla de atalhos para chamar o menu de layer. Deixa eu até deixar ele mais visível aqui na tela. Chama o menu de layer. Ah não, agora eu quero os brushes. Aperto Alt Z aqui no meu caso, escolho o brush por aqui. Não, agora eu quero as cores. Alt C no meu caso. Outro menu de cores, acho que eu não configurei ainda. Mas você pode colocar qualquer menu, qualquer ferramenta do software, você pode chamar ela através de uma tecla de atalho. Isso é essencial. Vamos lá. Versão Pro e versão EX. O Clip Studio Paint na verdade tem três versões. Tem uma versão chamada Debut, Debut, eu não sei como é que pronuncia, mas quando você compra alguns produtos, essa versão super simples, do Clip Studio Paint vem com ela e ela tem algumas outras limitações que eu não vou colocar aqui porque eu acho que se você gostar do software, você já tem que ir para a Pro ou para a EX. Qual a diferença da Pro e para a EX além do preço? Que também não é muito grande não. Primeiro, a versão EX tem suporte a arquivos multipáginas. Eu vou mostrar já o que é isso. A versão EX você pode trabalhar com mais de 24 frames de animação. para quem faz animação para web, por exemplo, ou quem trabalha num mangá, desculpa, num anime, tem que ser a versão EX. Para quem anima para games, a versão Pro já funciona muito bem se você for fazer loops pequenos. A versão EX converte 3D em desenho automaticamente. É uma coisa bem específica ali, mas você consegue importar um 3D e já transformar em traço só clicando num botão. A versão EX tem mais formatos para exportar arquivos e ela visualiza em 3D. Eu vou mostrar isso já já. E a versão EX tem uma compatibilidade maior com os softwares que os caras lá no Japão usam para animar. O OpenTunes, os softwares da Toei Animation, que é um estúdio de animação. Então, se você analisar, a versão EX é mais para quem quer fazer animação e precisa ter o suporte de múltiplas páginas. O que é o suporte de múltiplas páginas? Isso aqui, por exemplo, eu tenho um quadrinho, na época eu não tinha a versão EX, eu fiz ele na versão PRO. Então, eu fiz cada página separada. Porém, para fazer um preview do quadrinho, para colocar online, para as pessoas verem, ou para mim ver como foi montado, como vai ficar a distribuição das páginas, eu comprei a versão EX e criei esse arquivo que tem múltiplas páginas. E aí, eu consigo ver o spread, aquela página onde tem a divisão, onde eu consigo ver a página 14, 15, por exemplo, se eu fizesse uma arte que ocuparia as duas, fica mais fácil visualmente de eu enxergar isso. Então, qual o outro benefício da versão EX? Então, aqui eu tenho as múltiplas páginas, se eu for aqui em File, Export Multiple Projects, Pages e colocar essa opção aqui, espero que não demore tanto, porque eu já carreguei, a primeira vez demora um pouquinho, eu consigo fazer esse preview aqui que é muito louco, é muito legal para você ter uma noção ali de como está o enquadramento das páginas, a divisão, eu queria fazer que a página do quadrinho ficasse aqui, que tem um cliffhanger que fala, aquele chamariz para o cara continuar lendo. Você quer ver isso na prática? Você não vai imprimir, você pode vir aqui e criar um preview desse e ter uma quase visão real de como o quadrinho funcionaria na vida real. Então, essa é uma característica da versão EX. Você precisa disso? Eu não sei, você tem que ver ali o quanto você trabalha com quadrinhos, você faz só ilustração, a versão PRO já funciona muito bem para você. Então, se eu clicar aqui em File New, arquivo novo, dá para ver os formatos, os tipos de arte que você pode criar com o Clip Studio Paint. Então, tem ilustração, tem arquivos de quadrinhos, a página de quadrinhos que você pode configurar sangria, aquelas áreas de corte, tem os arquivos de múltiplas páginas que você pode configurar, ah, quero que seja a leitura da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e tem a animação, você pode criar arquivos de animação no Clip Studio Paint, não dá para mostrar aqui, mas fica a mensagem. Versão PRO só funciona 24 quadros no máximo e a versão EX não tem limitação alguma. Vamos lá, vamos passar, assistentes de desenho. Quando eu estava procurando um post lá do Polycount, que é um fórum que eu frequentava e eu achei um post de 2003 que eu estava falando para a galera ali, pô gente, vocês têm que testar o Clip Studio porque desenhar nele é muito bom e é muito legal mesmo, cara, porque eu não vejo até hoje, eu vou pegar um brush que vem com o software, para a galera não falar, pô, mas que brush que é esse? Vou pegar um lápis que vem com o software mesmo. O Clip Studio Paint é muito melhor para desenhar que os outros softwares, cara. Hoje, você tem umas ferramentas legais, especialmente no iOS, mas no PC eu não sei se existe uma ferramenta tão gostosa de desenhar. Você pode procurar relatos de artistas bem mais conhecidos do que eu, que fazem umas artes até mais loucas, você vê como os caras são apaixonados pelo Clip Studio Paint. E eu tive a sorte de descobrir ele no comecinho ali, me ajudou bastante, porque tem brushes que para mim já eram realistas o bastante, por mais que eu falei que o Clip Studio Paint não tem brushes tão realistas como o Photoshop, esse lápis aqui para mim está ok. Se eu pegar um brush do Dolby, que é o Paolo Limoncelli, é uma pessoa que é um artista que eu compro os brushes dele há muito tempo, você vê que tem uns brushes, deixa eu apagar o Orc aqui e mostrar, você consegue pegar uns brushes bem legais que simulam algo realista sem problema. mas o que me chamou atenção na parte de desenho além dos brushes é a famosa estabilização de traço. Eu vou desligar a estabilização de traço para quem tem curiosidade, agora eu estou usando uma Intrus 3 pequena, uma tablet de mesa e a minha ainda tem uma peça de vidro em cima, então a tablet está super lisa. Então eu vou desenhar sem estabilização de traço, se eu fazer o traço rápido até que ele saia bacana. Agora, se eu fazer devagar, aí que mora o perigo. É muito difícil conseguir um traço de qualidade desenhando devagar porque não existe uma interpolação. O software não consegue, quando ele está desligado isso, ele não consegue pegar o nosso braço treme, a caneta escorrega, muitas tablets não tem uma resolução legal ali de PPI, eu acho que é o nome, então o traço nunca fica lisinho, aquele traço de anime que a gente gosta para caramba. Mas quando apareceu o Clip Studio Paint, ele trouxe essa função, eu vou colocar aqui um valor bem alto para ficar quase um vetor. Deixa eu trocar um brush aqui que tenha um valor alto, vou trocar um valor de 90 aqui na estabilização de traço. Então, a primeira vez que eu testei o Clip Studio Paint, eu falei, cara, era isso que eu precisava para a minha vida. Eu não sei se vocês notam no vídeo, mas eu estou desenhando rápido na tela, no tablet, e olha como o traço está meio que demorando. Podado, mas os outros softwares têm, especialmente o Photoshop. Tem, agora eles incluíram isso, mas eu gostaria muito que você testasse a estabilização de traço no Photoshop e depois, por curiosidade, testasse aqui no Clip Studio Paint para você ver como é uma outra coisa. aqui você consegue usar a ferramenta, não tem aquela cobrinha vermelha andando atrás, o cursor não muda, o mesmo cursor que você usa para desenhar sem estabilização de traço, você usa com estabilização aqui no Clip Studio Paint. Então, ele deixa o software, deixa a linha mais bonita sem interferir no processo de desenho. Ele simplesmente deixa o traço mas cria um delay, cria um atraso no traço e você pode controlar esse valor. Se eu configurar aqui, eu posso configurar cada quadradinho desse para um valor específico ou posso ir no slider direto e colocar um valor super alto, sei lá, 100. Isso é o que mais chama a atenção das pessoas para o software. O outro software que talvez tenha num nível bacana isso aqui é o Paint Tool Sai mas o Paint Tool Sai é uma ferramenta que já não dá mais para usar hoje em dia especialmente para trabalhar um pouco limitada. Outras coisas, cara, vamos, sem tomar muito tempo, eu vou tentar, vamos finalizar uma parte aqui, vamos finalizar essa parte do desenho. Eu fiz esse desenho hoje na live lá do meu canal, se por algum acaso você quiser ver o passo a passo, você dá uma assinada lá no canal que eu vou colocar um time lapse talvez. Eu criei esse desenho enquanto a gente conversava ali na live. Estou fazendo arte final aqui de uma parte só para a gente ter uma ideia de como faria uma próxima etapa que é a famosa máscara, os flatings que é o assustador para muita gente porque é um trabalho quase que braçal ali. Então, nesse layer, deixa eu deixar aqui bem escondido, nesse layer eu tenho a arte final e aqui eu tenho o layer de inks que são as minhas linhas. Eu vou definir essa linha como linha de referência, esse layer, desculpa, como um layer de referência. Por que isso? No Clip Studio Paint você consegue, deixa eu mostrar na prática que fica mais fácil. Então, por exemplo, eu tenho o meu layer de linhas, ele está como um layer de referência. Eu vou criar um layer embaixo chamado flats, que vai ser o layer de preenchimento. vou pegar o meu baldinho de tinta, que é a ferramenta de preenchimento e vou falar para ela, eu quero que você busque os contornos no layer de referência. Então, eu consigo fazer um layer lá em cima da pilha de layers as minhas linhas e fazer o flat de tudo separado. Então, por exemplo, aqui, quando eu mandar um baldinho de tinta, está vendo que eu não preciso estar no layer de linhas, eu posso estar em qualquer layer, porque ele vai buscar o contorno no layer que está marcado como referência. Uma coisa legal no Clip Studio Paint, quando se trata de flatings, é a agilidade que você tem para fazer as coisas. Quando a gente começa a preencher, você fica clicando assim, você fica clicando em cada parte que você quer. Aqui, você faz isso, olha, deu para anotar? Clica, segura e arrasta. É muito mais fácil, quando você pega o workflow, imagina que você tem que fazer várias páginas de quadrinhos, ou tem vários sprites de games que você precisa preencher, é muito mais fácil do que você ficar caçando ali onde vai apertar. E isso serve também para a ferramenta de seleção. Vou colocar a ferramenta de seleção, a varinha mágica para buscar o layer de referência, que é as minhas linhas, e assim que eu vou passando é claro que você não consegue ver, porque ela é escondida, mas o que eu estou passando, ele já selecionou tudo. Uma outra forma legal de preencher, que é quase mágica, no Clip Studio Paint, é a ferramenta, aliás, é a subferramenta, esqueça isso, aqui a gente tem ferramenta de preenchimento, e aqui a gente tem a subferramenta de preenchimento, que chama Close and Fill. Qual é dessa Close and Fill? Eu estou mandando ela buscar no layer de referência, e assim que eu faço isso, já faz o Flat. Quero fazer essa parte aqui, só essa parte de baixo, vou criar um layer novo, já faz o Flat. Vamos fazer um outro gomo dessa pulseira, layer novo, faz o Flat. Layer novo, faz o Flat. Layer novo, essa parte aqui vai ser mais escura, só a bordinha aqui, faz o Flat. E olha como fica um Flat bacana, não fica aquele negócio pixelizado ali quando você faz na mão. Precisa de um setup essa ferramenta, as linhas tem que estar fechadinhas, mas eu não preciso nem falar o quanto isso agiliza o processo de Flats. Então, esses são os assistentes de preenchimento, que eu acho que chamou a minha atenção ali na época, e eu falei, cara, preciso comprar esse software, e na época eu comprei usando ienes, acho que eu paguei 50, não sei, mas foi tipo 250 reais o software. Deixa eu mostrar mais umas ferramentas de assistentes de desenho. Aqui você tem coisas que já existem em quase todos os softwares, mas por exemplo, Dado, eu uso o mouse, dá para fazer arte final no mouse? Não, não é ideal, mas se você usa o mouse, se você quer usar o mouse ou ainda não tem o tablet, deixa eu, você até consegue, opa, estou vacilando aqui, estou vacilando em um ponto, calma lá, que ao vivo é assim mesmo, se você usa, aqui tem várias pré-definições aqui, está vendo? Para quem tem o mouse somente, você até consegue fazer uma arte final usando o mouse, claro que você não vai ter aquele aspecto de traço feito na mão, mas com um pouco de edição, eu vou mostrar como é possível ter esse aspecto de traço feito na mão mesmo usando o mouse para arte final, mas não só fazer arte final, você pode descobrir vários momentos que você precisa de uma linha reta, você precisa de um preenchimento ou só as linhas assim, vamos lá, tem essas coisas aqui que eu não uso muito, mas quem faz quadrinho, eu acho que usa bastante que são linhas paralelas, para quadrinhos tem bastante disso, tem essas linhas aqui, eu não sei qual é o nome técnico para isso, mas eu sei que mangá tem bastante desses efeitos, e todos são configuráveis, se você vir aqui pegar essa ferramenta aqui, você consegue alterar eles em tempo real, então são ferramentas vetoriais, eu consigo trocar os parâmetros dela, como num software 3D, eu coloco o elemento e consigo controlar os parâmetros, outras coisas que são assistentes de desenho são as réguas, esse ícone aqui da esquerda que é um esquadro, réguas, como o nome já diz, são guias, são linhas ali que você pode colocar para ajudar a desenhar, uma que eu uso bastante, vamos colocar, não, perdi aqui o ritmo, vamos mostrar aqui, aqui, pronto, achei, categoria, ferramenta régua, subtool, réguas especiais, special huller, e aqui dentro eu tenho várias opções, linhas paralelas, linhas radiais, esses dias mesmo eu precisei usar isso aqui, eu queria criar, linhas radiais, uma linha dentro da outra, mas só que de uma forma bem orgânica, deixa eu fazer isso em um layer novo para não atrapalhar o meu desenho, então imagina que você quer fazer linhas paralelas, radiais, desculpa, só que com o seu traço, você não quer que fique aquele traço mecânico, então agora eu estou só me preocupando em apertar mais ou menos o traço, ele já está ficando, ele já está dando um snap automático ali no círculo, para me desenhar fora desse snap aqui, eu preciso desativar a régua, e você pode desativar a régua a hora que você quiser, você fala, agora eu quero mais orgânico, agora eu quero com a régua, agora eu quero mais orgânico, agora eu quero com a régua, na prática você vai ver como isso ajuda para caramba, e o mesmo acontece rapidinho aqui, para as linhas paralelas, que a gente usa bastante também, você cria uma linha ali, você fala, agora eu quero fazer só linhas retas, em diferentes variações, speed lines, que chamam em quadrinhos isso, uma régua que eu uso bastante, é a régua simétrica, você cria ali uma régua simétrica, você pode configurar o tipo de simetria que você quer, se quer simetria radial, se quer simetria com quantos pontos, está a oito pontos, etc, mas em qualquer momento você pode configurar uma simetria ali para desenhar esse tipo de coisa simétrica, tá, o que mais, cara, agora é a parte que o cérebro das pessoas explodem, mas explora e explora mesmo, o Clip Studio Paint trabalha com vetor, isso é muito louco, tem um porém, não é aquele vetor que a gente conhece do Illustrator, ele não exporta para .ai ou .eps, tá, é um vetor específico do software, então se você manter a arte dentro do software, você consegue usar as ferramentas de vetor, então por exemplo, essa ilustração a olho nu, parece que foi feito com as ferramentas normais, né, porque ela tem linha, ela tem preenchimento, tem suavidade nas bordas, né, uma coisa que tem no Illustrator, mas é difícil de fazer, mas aqui é tudo vetor, cara, se eu pegar, né, as linhas, por exemplo, para manipular vetor no Clip Studio Paint, aqui na minha esquerda, você usa essa ferramenta aqui, que é a ferramenta Operation, então por exemplo, aqui no, vamos pegar no cabelo dele, ou no olhinho, no olhinho dele aqui, selecionei a linha, tá vendo que isso aqui é um vetor, tá, vamos pegar uma outra parte aqui, vamos pegar um preenchimento agora, esse preenchimento do rosto dele, não sei se você está conseguindo ver, mas eu fiz de uma forma que é um vetor, não existe uma ferramenta oficial para fazer preenchimento em vetor, mas se você me seguir nas redes sociais, ou ver os artigos que eu publico ali no site da Celsius, você vai ver como eu descobri uma forma de fazer isso, essa borda suavizada, né, apesar de parecer que gradiente não combina muito com o traço vetorial, mas é um vetor, dá para tirar, então eu fiz essa ilustração, até o fundo, até o splash, tudo usando vetor, para mostrar, como é possível trabalhar com vetor dentro do software, é um workflow que demora muito, um pouquinho mais, vamos dizer, você tem que ter mais cuidado, não pode ser aquela speed art, mas se eu quiser fazer essa ilustração em, sei lá, 50 mil pixels por 80 mil de, aliás, foi nesse arquivo que eu travei o Cripsudio Paint, quando eu tentei aumentar para um tamanho absurdo, mas essa ilustração, por estar em vetor, eu consigo exportar ela em um tamanho muito grande, ou consigo diminuir ela para um tamanho muito pequeno, sem perder qualidade demais. Deixa eu voltar em um arquivo em branco aqui, talvez nesse, nesse orc, talvez, deixa eu dar um Ctrl Z aqui no orc para pegar o olho dele, vamos imaginar que eu quero fazer esse orc em vetor, para quem não sabe, existe uma diferença, uma diferença em computação gráfica, que é bitmap e vetor, bitmap trabalha com pontinhos na tela, representação de pixels na tela, e vetor são cálculos matemáticos que você faz para desenhar uma linha, então quando você escala um vetor, o software ele só reconta, ele só faz os cálculos novamente. Então, se eu quiser artefinalizar esse carinha aqui, esse orc, uma coisa que eu desenho muito pouco, em vetor, eu vou transformar esse layer em rascunho, dá para ter uma ferramenta aqui que você pode deixar azul o traço automaticamente, ou qualquer outra cor, e vou criar um layer agora de vetor, que no caso aqui, Ctrl Alt N, tudo que eu desenhar nesse layer agora, com qualquer brush, vai ser um layer vetorial. Eu vou pegar um brush que não tenha muita espessura, por exemplo, esse meu aqui, que chama Ink Anime. Então, imagina que eu falo, eu vou fazer um avatar para o cara lá no, o cara no Twitch falou para mim fazer um avatar para ele, só que eu não sei qual o tamanho que ele precisa. Então, eu vou fazer em vetor, porque se o cara quiser soltar para a web, ou quiser imprimir, em um banner, quando ele for na TwitchCon, ou sei lá, ele vai ter essa arte de um jeito que ele consiga imprimir. Eu não vou precisar trabalhar num arquivo gigante de 20 mil pixels e depois reduzir. Por isso que eu falo que o Clip Studio Paint é legal para máquinas antigas. Se você tem uma máquina antiga e não consegue trocar e precisa fazer uma arte muito em alta, é só você fazer em vetor. Então, eu estou em modo de vetor fazendo as linhas, em modo de vetor, você tem algumas facilidades. Por exemplo, olha como a borracha funciona em modo de vetor. Vou fazer o traço. Ah, não. Passei. Quando eu aperto a borracha, ele remove o pedaço do vetor inteiro. Então, para onde é prático? Você vai fazer esse detalhe aqui. Você pode fazer assim para ter um traço mais solto e depois você vai tirando os excessos. Quero fazer o base dele aqui. Passo a linha. Não tem problema. Não preciso vir aqui e ficar apagando. Você tem como apagar só a intersecção das linhas. Mas, enfim. Desculpa, Orc. Não vai dar para colocar. Vamos colocar pelo menos os seus dentes. Um Orc sem dente grande não é um Orc. Então, vamos apagar isso aqui. Então, imagina que você fez um layer, fez uma arte final em vetor. Está vendo que não tem tanta expressão a linha. Pode ser o equivalente a você usar um mouse. Usei um mouse para vetorizar. Ou ainda não tenho aquela mão de fazer linha fina e linha grossa no tablet. Mas, se você usar alguma dessas ferramentas aqui, você pode fazer coisas do tipo ajustar a espessura da linha. A primeira coisa, eu vou simplificar essas linhas. Simplificar é, eu vou tirar alguns pontos dela. Então, eu passei esse bruxo aqui que simplifica a linha e agora eu volto aqui e falo, está vendo como tem poucos pontos agora? Então, agora eu vou ajustar. Aquele esquema de colocar linha fina e linha grossa. A linha fina, a gente coloca geralmente nos shapes internos ou nas áreas onde não tem tanta sombra. Quando a luz bate muito forte no objeto, a gente deixa a linha um pouco mais fina. Mas, está vendo que, mesmo que você não tenha as manhas de fazer aquele traço fino e grosso, ou que usa o mouse, ou sei lá, que quer ter um controle preciso para caramba das suas linhas, olha como que dá para fazer bem facinho trabalhando em modo vetorial no Crypto Studio Paint. E esse layer aqui você pode diminuir, esperando que ele não perde qualidade, posso aumentar. estou dando um CTRL T aqui. Se eu aproximar, vocês vão ver pixelizado porque o arquivo é pequeno, mas está indo com uma linha e não perdeu qualidade. Então, essa é uma vantagem de trabalhar em modo vetor e, para quem acha que é só aquela arte estilo Angry Birds, que é só cor e cel shading, se você tiver paciência, você consegue fazer até degrader. vamos lá? Vamos continuar? Cara, materiais e brushes. É a pergunta, né, velho? Dá para instalar brush? Qual brush é esse? Todo mundo gosta de um brush. Mas antes dos brushes, deixa eu mostrar duas coisas. Vou aqui em File, Import, Pattern from Image, e vou trazer uma imagem que é repetida e eu consigo colocar um padrão. Eu gosto muito desse esquema de, sabe aquelas mesas de inventor, que tipo fica o quadriculado? Eu acho legal isso. Então, para esse exemplo, eu vou usar esse padrão aqui. É vetor, né? Se eu quiser reescalar isso aqui para um tamanho absurdo, eu consigo. Esses, vamos lá. tudo no Clip Studio Paint, né, brush, esses padrões, figuras 3D, a gente tem essa terminologia, acho que essa é a palavra, que chama materiais. A gente entende aqui no Clip Studio Paint como materiais, tá? Então, se eu abrir essa abinha aqui na minha direita, você vai ver que tem uma categoria com vários tipos de materiais, padrões, tem muita coisa aqui, cara, eu não uso, confesso que eu não uso muito isso aqui, mas para fazer quadrinhos, tem gente que usa, né, velho, esses textos prontos, efeitos prontos, tem muita coisa aqui, se você fuçar, você não precisa desenhar quase nada às vezes, só o personagem, e você vai trazendo padrões materiais e colocando na sua página. Um padrão que a gente pode colocar, por exemplo, é esse aqui, o grid isométrico. Tá vendo que eu só cliquei, arrastei. Clica, arrasta, ajusta, para trabalhar com qualquer tipo de material, você vai usar a ferramenta Operation, não esquece disso, tá? Então, brushes e padrões e bonecos 3D vão estar na categoria materiais, mas quando a gente compra brush, geralmente, né, geralmente a gente baixa da internet, tá? Então, eu vou mostrar duas formas de baixar brushes rapidinho da internet. a primeira, né, você vai vir aqui, ó, em file, open clip studio, né, não é clip studio paint, é open clip studio, e ele vai abrir uma interface que vai pedir uma senha, né, um nome de usuário e senha que você tem quando você cadastrou o software, aí você vai vir aqui em clip studio assets, né, que é um portalzinho interno da Celsius, aí você coloca aqui brush, né, no filtro de pesquisa, e aí ele vai trazer um monte, cara, mas tem muito brush mesmo que muita gente cria e sobe pra esse site. Aí é questão de selecionar e fazer o download. Essa é uma forma de baixar brush e nunca mais perguntar pros outros que brush é esse, né, outra forma é quando você compra, né, de alguém. Quando você compra um brush de alguém, um pacote de brush, por exemplo, né, você pode fazer o seguinte pra testar eles. Aqui, ó, na minha esquerda agora, eu vou pegar uma ferramenta, né, um brush qualquer, duplicar ele, chamar de temporário, tá, vou clicar e arrastar aqui pra cima pra criar uma nova categoria, tá vendo que eu tenho a minha categoria principal, deixa eu estender a janela pra vocês verem melhor. Eu tenho a minha categoria de principal, né, que são os brushes que eu adoro, mas eu criei a categoria temp, de temporários. Agora eu vou lá no meu Windows Explorer ou Finder da vida, pego os brushes que eu comprei, descompacto eles, clico, seguro e arrasto. E aí já instalou, tá. Então instalou alguns brushes aqui novos pra mim, né, um brush de arte final que eu já uso, um brush pra fazer é, é, brush, né, com sem, sem blend, tá, e o meu brush favorito de desenho que é esse aqui. Então é assim que você instala brushes no Clip Studio Paint, ou comprando de alguém, ou baixando da internet, ou buscando ali no portal, né, no Clip Studio. Vou colocar um outro tipo de material que a galera também curte ver na apresentação, né. Se eu vim aqui na categoria 3D, expandir aqui, tá, eu tenho pose, né, na categoria pose eu tenho hand ou entire body, né, que é o corpo inteiro. E eu tenho já uns manequins prontos, tem vários manequins prontos, tem já uns personagens, né, tá vendo que tem uma nuvenzinha aqui, você deve estar vendo, eu acho, essa nuvenzinha indica que você tem que baixar, então é só você baixar ele antes, tá, mas vamos pegar uma pessoa qualquer, vamos pegar o, vamos pegar a menina, não, o homem, porque eu não vou fazer a menina rebolar, não quero fazer ela passar vergonha, tá, mas aí você pode manipular, pô, Dado, pra que isso? Se você quiser fazer um manequim pra desenhar, você já tem um manequim digital aqui, né, ele tem um sistema de IK automático, se eu clicar uma vez, eu consigo mover as peças, né, usando esses eixos aqui, esses guismos, mas se eu clicar duas vezes, opa, duas vezes, tá vendo, quando aparecer só essa bolinha, ele automaticamente abre o IK, tá, eu consigo, vamos ver se eu consigo fazer a dancinha, pô, eu perdi a sequência da dancinha, que é o que todo mundo gosta, vamos apagar isso aqui, tá, tá um pouquinho lento, por quê? Porque eu tô gravando a tela ao mesmo tempo, né, por causa do coisa do seminário aí, mas tá vendo como ele tem um IK, né, o braço tá parado, eu tô movimentando o corpo, o pé não tá afundando, então pra fazer uma pose, isso é muito louco, cara, outra coisa legal aqui, ó, vamos colocar esse cara numa pose bem estruxula, vamos aproximar a câmera, eu tenho controle de câmera, aqui na minha esquerda, agora, ó, se eu colocar aqui, habilitar a opção angle, eu consigo colocar mais perspectiva, olha quando você quer fazer aquela ilustração, tipo, League of Legends, né, você quer uma, caramba, eu queria fazer aquele personagem que parece estar vindo na direção da câmera, você pode colocar um boneco, né, é errado fazer isso? Não é errado, cara, errado é você depender disso demais pra fazer uma ideia, né, mas se você precisa, né, ter uma visualização, por que sofrer, né, já tá aqui uma forma de você criar aquela câmera, você pode até exagerar ela demais, né, mas já tem uma forma de você simular aquela câmera super distorcida, de splash art, tá, então você pode usar manequins no Crypt Studio Paint, mas em alguns casos, deixa eu abrir a pasta que sumiu aqui, você pode trazer objetos que você cria, né, então por exemplo, esses dias na live, né, nos meus quadrinhos ali, no Klaus & Tusk, que é um quadrinho pessoal que eu tenho, eu precisei criar um copo pro personagem, né, os personagens ali usam um copo que é tipo um chifre, aí eu fiz rapidinho no Blender, né, um software gratuito 3D, eu fiz o modelo 3D, exportei em FBX, cliquei e arrastei aqui pra dentro, tá, se você quiser ir além, você pode fazer um personagem inteiro, né, aqui é uma prévia, é uma versão quase low poly, né, de um personagem que eu tenho ali, lá dentro do Blender, você faz o rigging, que é linkar uma peça na outra, e se você quer um preview, quer fazer um manequim que pareça bastante o personagem que você criou, ou você tem um personagem que não é humanóide, né, tipo, sei lá, uma coisa bem diferente, não vai ter um manequim pronto lá no site da Celsis, você vai no Blender, faz um sketch rapidinho, e pode colocar aqui pra desenhar, né, então tá vendo que aqui é um layer 3D, se eu mudar de layer agora, né, ó, eu tô desenhando por cima disso, então eu posso pegar esse layer e tirar a cor dele pra ficar parecido com um rascunho, venho por cima, e começo a desenhar, tá, essa é uma vantagem de conseguir usar 3D de uma forma bem mais rápida no Clip Studio Paint, você quer ir além, ah não, cara, eu quero ir além, quero usar esse recurso de layer 3D de uma forma absurda, se você tiver paciência, você pode construir um cenário inteirinho, você constrói lá um cenário inteiro no Blender, né, no caso aqui, essas são as tendas onde vivem os inimigos, os tusks da minha história em quadrinhos ali, eles são uns javalis que moram na areia, né, então eu construí o cenário no Blender e eu falo, pô, vou querer essa tomada aqui, né, eu quero uma câmera um pouquinho mais distorcida, eu quero uma câmera focando esse negócio aqui principal, beleza, vai ser essa câmera, crio um layer aqui, diminui a opacidade do 3D, não tanto, né, e começo a desenhar por cima, e você percebeu que veio com textura, né, se você exportar lá do Blender em formato FBX, ele vai trazer a textura, e agora a gente pula para dicas de workflow, o que são dicas de workflow? são coisas assim que eu uso direto aqui no Clip Studio Paint, né, são esquemas de criação que eu uso direto, e como hoje é dia dos quadrinhos, eu gostaria de mostrar uma coisa específica para quadrinhos, uma coisa, né, quando eu faço um sketch no papel, faço o scan lá, faço, escaneio a imagem, ela está com o fundo, não está com o fundo transparente, está com o fundo branco, primeira coisa, sempre faz isso, faz um Ctrl L, dá uma ajustada nos níveis da imagem, deixa os escuros mais evidentes e os claros também, aumenta o contraste, tá, para não precisar criar aquele esquema de Multiply e um Layer por baixo, vai aqui em Edit, Convert Brightness to Opacity, e aí ele já tirou o fundo da imagem, né, se eu pintar por baixo, né, não preciso usar um Layer de Multiply que sempre dá aquele probleminha ali, depois você tem que converter o Layer para normal, aqui é muito mais simples, cara, tira a linha da imagem e pinta, ah, por que isso? Porque se você tem uma imagem que não tem transparência, não tem fundo, desculpa, você pode travar os pixels e pintar as linhas, que é uma coisa que todo mundo gosta de fazer também, então aqui eu vou pintar de uma cor bem diferente, vermelho, para não ficar aquela linha preta, uma forma bem fácil de pintar as linhas, tá? Esse é o workflow que eu faço para sketch normal, agora quadrinhos, que é o que eu estou mexendo essa semana, eu estou fazendo o número 2 dos meus quadrinhos, como eu fiz? Pensei a história, fiz os tambineios dos quadrinhos em metade de folha sulfite, pego a folha sulfite, dobro no meio e penso, né, na ação que vai ter, primeira ação, o personagem vai estar correndo de algo, vai ter um monstro que vai estar rodando uma boleia, ele joga a boleia, ele mostra a cara dele e pega os carinhas, fiz esse tambineio, escaneio essa página, né, que é do meu sketchbook físico, coloco ela num padrão, né, de quadrinhos, que no meu caso aqui é um A4, e vou começar a montar a página, qual o primeiro passo? Vem aqui, agora na minha esquerda, tem uma ferramenta chamada frame border, e dentro dela tem create frame, né, que são frames, que são os quadros, tá, então, ó, vou usar a ferramenta create frame, os quadros vão ser pretos, né, aqui, ó, nas páginas, tem essas três linhas, né, tudo, a sua arte principal tem que ficar dentro dessa primeira seção aqui, deixa eu anotar aqui, a sua arte principal fica aqui dentro, então, tudo que é importante para o seu quadrinho fica aqui dentro, tudo que está nessa área aqui, então, vou até colocar aqui, vermelho é o principal, nessa área aqui, né, é uma área que você pode colocar alguma coisa de sangria, por exemplo, você desenha um personagem e quer que vaza um pouquinho, né, porque na hora de recortar a página e imprimir, sempre dá uma diferença, então, você pode usar essa área aqui como uma margem de segurança, e aqui, né, é o limite, né, a partir daqui vai ser cortado mesmo, então, quando você faz a sua página de quadrinhos, lembra de colocar tudo dentro do primeiro quadro, no caso aqui, as bordas, eu vou colocar nesse primeiro quadro, então, ferramenta de borda, ó, então, como é que está aqui a composição, uma, duas, três, quatro fileiras, uma fileira, duas, três, e no finalzinho tem uma quarta maior, tá, claro que eu estou fazendo no olhômetro, ficou um espaço maior, mas, depois com calma, dá para consertar, esse terceiro quadro, não sei se vocês lembram, mas ele é dividido em três outros quadros, tá, então, eu vou pegar a ferramenta cut frame border, e cortar ele aqui, então, olha a vantagem, cara, olha a vantagem, né, ele já criou, quando você usou essa ferramenta, né, vou expandir aqui, o que ele fez? Ele já criou uma pasta, com uma máscara, um fundo, e um layer para você desenhar, já está tudo prontinho, assim, para você já sair desenhando, e aí, como que eu estou fazendo, né, eu vou lá, pego o meu thumbnail, falar, não, esse aqui é o primeiro quadro, eu dou um control x, recorto, né, venho aqui no primeiro quadro, meu, que já é uma pasta aqui, colo aqui dentro, né, ajusto, faço o ajuste, né, da composição, tal, ah não, quero que apareça mais, ah não, vou dar uma distorcida, não tem problema, vou puxar um control t aqui mesmo, sei lá, vou, vou puxar esses dois caras mais para cá, então, está vendo que já está dentro de uma borda, está dentro dessa, dessa borda aqui, tudo que eu desenhar, não sai daqui, né, diminuo a opacidade, e começo a desenhar o quadrinho, desenhar a página, tá, qual o outro passo seria, deixa eu voltar os layers para cá, qual o outro passo seria, criar os balões, então, pego a ferramenta de balão, vamos imaginar que tem um balão aqui, puxei um balão para cá, coloco um texto aqui, eita, procuro uma fonte legal, que seja de quadrinhos, já coloquei a fonte aqui dentro, tá, pô, está faltando aquela, como é que chama, esqueci o nome, o tail, o rabinho do balão, clica, segura e arrasta, já clica o, o rabinho do balão, para onde você quiser, ah não, o rabinho do balão tem que ficar, geralmente, não é ideal, não é, acho que necessário, mas é mais convincente, se fique, na direção da boca, né, basta você usar a ferramenta, operation, para em qualquer momento, né, ajustar isso, ah não, quero um balão torto, né, quero que o, o tail do balão, seja meio tortinho, é só usar, o outro tipo, né, aperto o enter, e aí faz um balão, tortinho, cuidado, então, olá, Oi, eu queria te comentar, que a gente passou um pouquinho do tempo, mas, vou te deixar, terminar essa parte, assim, e, e, logo, para a parte da pergunta, se eu respondo, tudo bem? Ok, então, isso é como faz quadrinho, né, o outro prazo, rapidinho, que é o último slide mesmo, você pode trabalhar com assets, para games, animações, no Clip Studio Paint, tá, então, eu fiz um mockup, de um jogo, de match 3, né, de combinar 3 peças, construí essa personagem, tá, separei cada peça, né, num, num, num layer separado, e dentro do Clip Studio Paint, eu usei, né, uma sequência de atalhos, um action, para, quando eu apertasse Ctrl Alt S, ele já vai exportar, só a pecinha, deixa eu salvar aqui, ó, ele exportou, só o cabelinho da, da, da personagem, depois eu repito o passo, para toda ela, tá, e no final, eu consigo, dentro do Clip Studio Paint, também, fazer uma animação, tá, então assim, dá para animar, com a versão Pro, dá para animar, a não ser, desde que você faça loops de animação, e loops de animação, para game, funcionam muito bem, Mário, será que eu tenho tempo de mostrar, integração com o iPad? Bem rapidinho, e daí, eu tenho uma pergunta, que tem que ver com, com as redes sociais, canais, etc, então, a gente deixa, esse slide, para a pergunta, tá? Ok, então vamos fazer assim, vamos encerrar agora, tá, eu gostaria que, quem estiver interessado, no Clip Studio Paint, vai atrás, compra o software, eu tenho um curso, de Clip Studio Paint, na Udemy, é só procurar no Google, Udemy, mais dado Almeida, eu explico, como criar essa ilustração aqui, e como, usar o software, todas as ferramentas dele, tenho outros cursos, sobre arte, que usam Clip Studio Paint, mas não são tão, dependentes dele, eu tenho essa conta, né, que tem dicas, que não são óbvias, que são hacks, né, que são, mutretas, que eu faço, para conseguir, fazer coisas diferentes, no Clip Studio Paint, lá no Twitter, segue lá, e também tem o canal, no YouTube, youtube.com.br, da Doutronic, que tem quase, tudo que eu faço lá, é usando o Clip Studio Paint, depois, a gente pode, né, numa live, se você me seguir, eu posso mostrar, como que é a integração, da versão desktop, do Clip Studio Paint, com a versão para iPad, que dá para você trabalhar, aqui no desktop, e continuar o trabalho, no iPad, sentado, na sala, então, Mário, fica com você agora, obrigado aí, pela oportunidade, vamos ver se tem perguntas. sim, bom, primeiro, agradecer a você, pela participação, assim, desculpa, que eu sei que tem muitas coisas para falar, assim, o tempo é limitado, mas, com certeza, esse webinar, vai chamar a atenção, de muitos, aqui, assistentes, e para continuar, utilizando o software, seguir, nas suas redes sociais, assim, então, a gente selecionou, algumas perguntas, para você responder, com certeza, não vamos conseguir responder tudo, mas, vamos fazer o possível, tá? Ok. Agradecemos os participantes, tem pessoal do Brasil, de Portugal, Ceará, aqui no Brasil, São Paulo, Osasco, etc., então, obrigado, o pessoal que está aí, ainda, no live, e, tem duas perguntas, que você já respondeu, sobre trabalho de vectores, e customização, de páginas, de quadrinhos, então, obrigado, por ter, demonstrado, aquelas coisas, assim, outra, que chama a atenção, e que talvez, tem que ver mais, com a experiência, tua de trabalho, tem, que dicas, você pode dar, para alguém, que está começando, no mundo da ilustração, ou quem, queira trabalhar, no mundo editorial, no Brasil? Tá, eu não conheço, muito, o mundo editorial, editorial, mas, por experiência, lendo, vendo, assistindo, eu sei que, é um mercado, que não está tão, aquecido, como está, anos atrás, tá, quando eu entrei, nessa área, trabalhar, para uma revista, era uma coisa, legal, que todo mundo queria, hoje não, hoje já, é muito, não tem, se você procurar, não tem tantas revistas, para você fazer desenho, mas, é aquela coisa, apenas, o foco, não está nessa área, o foco, hoje está em games, muita pouca gente, está interessado, porque a moda, agora é games, então, assim, eu acho que, não existe muito, essa de, se vale a pena, trabalhar no mercado editorial, ou ficar tentando, criar teorias, ah não, o mercado não está legal, tal, se você quer muito, basta você descobrir, quais são as maiores empresas, quem pode consumir, o seu trabalho, nessa área, e fazer um portfólio, que seja, consumível, para eles, se você quer entrar, no mercado editorial, como, eu sempre falo isso, cara, se você quer desenhar quadrinhos, faz um quadrinho, não faz um desenho, e fala assim, quero fazer quadrinhos, mostrando uma ilustração, quer trabalhar com games, entra num projeto indie, ou trabalha, para alguém, que está começando um game, mas, faça coisas de games, então, eu acho que, tendo esse foco, já é necessário, para você entrar numa área, e no caso do editorial, quer trabalhar com editorial, pensa, em uma revista, em uma matéria, cria uma conta na internet, para falar de assuntos, políticas, sociedade, e faça ilustrações, inventa o trabalho, antes de você, não, antes de você conseguir ele. É importante, assim, outra pergunta, que já, mas, dirigida para o software, se tem como animar, em pixel art, ou talvez, algo que você tenha feito, ou você trabalha, só na animação, cuidado? Bem, tem como animar, em pixel art, eu até já fiz, alguma coisa, mas não vou nem tentar, porque já é uma lenda, já é um fato conhecido, quando eu tento buscar arquivo, porque eu tenho muita coisa aqui, mas sim, tem como trabalhar em pixel art, porque o processo aqui, é o mesmo, no Clip Studio Paint, você consegue fazer, um esquema de animação, muito parecido com o Flash, cada, cada linha aqui, na minha esquerda, é uma parte, do personagem, e cada parte do personagem, tem a sua timeline, então assim, você conseguiria construir, um personagem, em pixel art, num arquivo, de 32 pixels, por 32 pixels, e aí a cabeça, num layer, o tronco, e outro, e faria a animação, tá? Quem quiser ler, vai lá no site, da Celsis, no Clip Studio Paint Tips, eu tenho vários artigos lá, um deles, é um artigo, de três páginas, de três partes, desculpa, que eu explico, como, trabalhar com sprites, para games, e animação, está em inglês, mas se você clicar, com o botão direito, e dar um traduzir, faz a tradução de boa, tá? Então assim, tem como fazer pixel art? Tem, não é a ferramenta mais indicada, mas dá para fazer, eu nunca precisei, mas dá para fazer. E respeito, os brushes vectoriais, assim, eles são, os mesmos do que o modo normal, ou é algo diferente? Isso, o brush no modo vetor, são os mesmos, porém, esse brush aqui, vamos pensar no gouache round, né? Vamos ver se ele tem uma diferença. Então, eu estou em modo vetor aqui, tem a textura de gouache, né? O que talvez não vai ter, é o brush, aliás, tem também, olha só, eu pensei, eu ia falar que, o brush com opacidade, não tem, mas eu noto que, alguns brushes, que tem textura, sabe quando o cara pega a textura, para fazer o brush, e põe um pouco de, de transparência, não fica tão legal, no modo vetorial, mas nesse caso, por coincidência, esses brushes que eu estou usando, aqui, é o modo vetor, aqui, é o modo bitmap, você percebe que no modo bitmap, está vendo que tem essa transparência, aqui, quando o cara fez o brush, ele colocou um pouco de cinza, na ponta do brush, no stamp do brush, né? Então, no modo vetor, ele elimina, aliás, até tem, olha só, estou me contradizendo, até tem, mas eu notei que, dependendo do brush, se tem muita textura, não fica tão igual, né? Mas nesse caso, eu caí do cavalo, né? Ficou igualzinho, então, assim, é a mesma coisa, tá? Mas em algum momento, eu tenho certeza, você pode encontrar um brush, ah, desculpa, lembrei, por exemplo, o que que não funciona em modo vetor? O mixer, né? Quando eu tenho um brush, eu posso usar o blend, exatamente, é isso que eu queria dizer, então, eu posso usar o blend, o blend no modo pixel art, bitmap, mas no modo vetor, não tem como, fica até preto, dá um bug muito louco, tá? Então, desculpa, textura igualzinha no modo vetor, o blend que não funciona. Essa seria a única característica, feature, que não é o mesmo, mas o vetor, visualmente, é o mesmo que o bitmap, assim. Exatamente. Então, assim, é questão de costume, né? A gente não é acostumado a criar o layer no modo vetor, e pintar no modo vetor. E também, né? É um set diferente de ferramentas, né? A gente gosta de desenhar mais com lápis e pincel e borracha, pincel e borracha, alternando ali, quando você trabalha com vetor, não é tão ágil assim, né? Porque você precisa ter um controle melhor. Então, seria mais para finalizar uma arte. E a última pergunta diz, quais são os tipos de ficheiros que você consegue exportar do Clip Studio Paint? Tá, então, vamos lá. File, Export Single Layer, né? E aqui já tem BMP, JPEG, PNG, TIFF, Targa. Os mais legais, né? Para a gente aqui que trabalha é, o arquivo PSD vai igualzinho, né? Se você consegue trabalhar com o arquivo igualzinho em vários softwares que reconhece PSD, mas, por exemplo, se você usar texto, balões, tudo que é específico do Clip Studio Paint, ele não vai no arquivo PSD, mas os layers styles, os tipos de blend de layers, eles ficam, conversam 100% iguais. Uma coisa interessante, se você ver aqui, no Sport, tem um arquivo PSD, então o Clip Studio Paint consegue ler o arquivo de Smart Objects do Photoshop. Se por algum acaso você tem um workflow que você precisa trabalhar com o arquivo de Smart Objects, ele reconhece no Clip Studio Paint. Em resumo, dá para você pintar uma ilustração no Clip Studio Paint, salvar e ver a arte atualizada no Photoshop, se por algum acaso você precisa disso. bom, Dado, a gente vai terminando esse primeiro webinar, vamos agradecer enormemente a você e a todas as pessoas que participaram deste webinar, que foi espetacular e tenho certeza de que a gente aprendeu muito. muito assim. Legal. Então, muito obrigado e a gente fica conectado, esperamos ter mais webinars em português. Obrigado, Dado. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado, Graphicsly. Obrigado, Celsis. E, por enquanto, é isso aí. Então, esperamos vocês nos próximos eventos e fiquem ligados às nossas redes sociais de Graphicsly, Clip Studio Paint e Welcome. Para mais informações, podem visitar o nosso site, tanto de Graphicsly e Clip Studio Paint, os canais de YouTube de Celsis e de Graphicsly. lembrem que esse webinar foi gravado e pronto, a gente vai compartilhar com vocês quem está agora presente, quem se registrou. Vamos compartilhar o vídeo inteiro do webinar do Dado e, com certeza, vocês podem visitar tanto o site como o YouTube e o Twitter de Dado, que é DadoTronic e DadoAlmeida.com Muito obrigado, galera. e esperamos nos encontrar no próximo webinar em português. Muito obrigado. Tchau, tchau.